Neste sábado, prepare o coração, porque o Mega Senha está de tirar o fôlego. Um programa romântico. É uma coisa que não dá pra segurar. E com participantes que são rápidos no gatilho. Ariane Steincoff e Maurício Matar vão lutar por um milhão de reais. Mega Senha Bombril, neste sábado, 11 da noite. Vim pra cá pro Mega Senha! Mega Senha Bombril, neste sábado,